Por um lado sim, por outro lado, em geral, porque eu tenho percebido que a maioria dos seres humanos está pouco à vontade para conseguir absorver e trabalhar essa quantidade enorme de informação. Ou seja, estamos de certa forma numa crise de abundância e ao mesmo tempo numa crise, entre aspas, de lixo. Porque depois põe-se o problema daquilo que é informação útil ou não é informação útil, aquilo que nos interessa ou não interessa e, sobretudo, depois uma outra questão, que é como é que se gera o tempo conjugado com um conjunto muito grande de informação e o que leva a que uma parte substancial das pessoas hoje tenha um problema grave que é que não sabe gerir a informação que tem acesso e perde-se na informação menos útil e acaba por não ir à procura da informação que lhe pode ser mais útil. Durante muito tempo essa intermediação era feita ou pelos livros, ou pelos jornais, ou pela comunicação social. Hoje em dia é feita por tudo misturado e essa miscelânea, digamos assim, ou essa mestiçagem que existe atualmente entre a comunicação e as redes e a forma de acesso à informação torna um pouco caótico o sistema de gestão e deixa-nos muitas vezes muito dependentes daquilo que são outros interesses, como se viu agora recentemente com o Facebook, e não tanto daquilo que é de facto relevante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.